E aí você que está do outro lado da telinha preparado para mais um vídeo de hoje? Nossa combosa tá andando e tá andando bem, hein? Só que eu fiz uma besteirinha aqui, né? Eu preparei todo o motor pra gente instalar ali, montar num lugar bonitinho e mostrar o passo a passo de tudo, botei um tripézinho aqui com a câmera apontada, fui montando uma coisa, montando outra, fui conversando com a câmera e eu preparei tudo, acertei foco e esqueci de apertar o REC, então tá aqui ó, o motor já está instalado, todos os periféricos montados devidamente no ponto tudo bonitinho, só que deu ruim de novo, né? Deu ruim de novo. Mas não foi tão ruim assim também, né? Eu liguei toda a bateria, toda a partida e fui dar partida e não, não. Aí desmontei tudo, fui revisar, sabe que eu fiz besteira na ligação dos cabos, cabos de bateria, cabos de isso aqui. Tá tudo certo, cara, tá tudo certo, como é que tá acontecendo? Tá tudo certo, tá tudo certo. Vou tirar o nosso motor de partida, testar fora. Tirei o motor de partida, testar fora aí. O nosso motor de partida partida se entregou. É, turma, mais um BOzinho na combosa. Bom, agora eu vou ali, vou desmontar ele, vou ver o que precisa de peça, testar direitinho, né? Aí depois a gente conversa. Então, turma, aqui na bancadinha, deixa eu apoiar uma pontinha da prova aqui em cima, deixa eu ver se consigo fazer tudo com a mão só. E a outra pontinha de prova, ixi, não ficou. Deixa eu ver, apoiar aqui, né? Pera aí, vamos ver. Ó, apoiar aqui no metal, tá? No metal da carcaça, que eu vou passar aqui no coletor, ó. Não deu contato, pera aí. Olha aí. No coletor, a parte negativa do rotor, ó. É. Nosso rotor tá condenado, automático condenado, buchas gastas e escovas gastas. Resumindo, motor de partida novo. Turminha, turminha, turminha. Consegui o motor de partida e tô indo lá buscar. Vocês vão ver, ó, ó, meus cachorros, meus cachorros não se comportam. Vocês vão ver quem é que conseguiu o motor de partida pra nós aí. Quem é que conseguiu o negra? Não conta, não conta, não conta, não conta. Vamos lá, vamos lá dar um abraço nele e se despedir também. E esse é um parceirão que, uma amizade que vai ficar. Cheguei aqui, agora vou mostrar pra vocês quem é que me salvou hoje, de novo. Pelo galpão, você já conhece, né, cara? Pelo galpão, você já conhece, sabe onde é que eu tô? Olha aí. Vamos ver, quem é que adivinha? Deixa no comentário, bora, fala lá. Ó, temos um P2 ali. E aí, cara? Já chega filmando? É, normal, né? Não tem mais direitos autorais aí. Pela vez que eu chego aqui, olha assim, o comento da NASA aqui, ó, é bonito que eu venho, né? Só pode me ajudar ainda, só pode me ajudar ainda. Tentei tudo. É isolamento, não é? É isolamento, isolamento. Quanto já tá guardado aqui? 4 anos. 4 anos. E vai pra Comboza, que tava anos parada também. E depois tudo pronto, botou o tralho em cima e partiu São Paulo direto. 850 quilômetros. É aventura ou não é? Ah, bem. É, é. É pra poucos, né, mãe? É, tá bom. Tá zero, cara. Tá zero. A bateria tá descarregada e também falta mancar o aqui do motriz, né? Do focinho. Tá nu, tá nu. Mas é isso aí. Pra ruim não serve. Pra ruim não serve. Tá bom, tá ótimo. Qual é o valor, Carlos? Zero, oitocentos. Meu presente pra ele. Vê como é que eu quero que ele vá embora, né, Tom? Eu não queria, na real. Eu queria que ele ficasse, né? Mas é o meu presente pra ele. Molhou o olho. Isso é amizade que fica pro resto da vida, gente. Isso é amizade que fica pro resto da vida. Gente, acomodei o Carlos um monte. Tô me despedindo dele. Só pra deixar registrado, Carlos. Muito obrigado. Pois é, nós estamos aí. Nós estamos aí. Hoje ele tá lá e... Vai. Fiz pra ele... O arranque tava aqui, a gente também não tava parado há quatro anos. Ia ficar parado mais quatro anos. Então, se for pra ficar parado aqui, que... Como eu falei pra ele, dê pra ele a alegria que esse não deu pra mim. Porque eu revisei, ficou parado quatro anos. Então... Agora eu não tenho mais coragem de vender a Kombi. Eu não queria mesmo. Ah, o pessoal aí, antes do vídeo ali, o arranque não tava... É... Dando as partidas, mas era só... Depois eu ia ver só o parafuso de baixo. Era o parafusinho de baixo. Ó. É. Pra ruim não serviu. Pra ruim não serviu. Ficou bom. Agora vamos lá instalar ele na Kombi. E aí, turma. Beleza? Voltamos aqui de novo, né? Ó. Tá aqui o motor de partida. Consegui lá com o Carlos da Karteck. Motor moderno agora. Vai gerar bem pra caramba esse nosso motor aqui. E... O que o Carlos também conseguiu pra nós aqui, ó? Olha aí que mimo, gente. Olha que mimo. Uma canequinha da Karteck. Eu vou abrir em primeira mão aqui, cara. Eu ainda não tinha aberto isso aqui. Cara, eu prometo que eu vou cuidar dessa caneca assim, com todo carinho. Olha que... Olha sacolinho bacana, cara. Até sacolinho vou guardar. Olha aí. A canequinha da Karteck, cara. É, pode ter certeza. Isso aqui vai fazer parte todas as minhas manhãs no café da manhã. E o Carlos também me mandou junto aqui, ó. A lâmpada de farol, de sinaleira, a lâmpada de pisca, a lâmpada de meia-luz. Uma sacola de lâmpadas aqui. E sabe o que é o mais engraçado de tudo? Eu perguntei pra eles. Carlos, tu sabe de alguém que posso ter um motor de partida pra Kombi, Fusca, tudo? Eu tenho aqui. Vem aí. Eu estou. Beleza. Vou lá. Pegou. Você falou. Ah, tá precisando. Ah, precisa das lâmpadas. Então, quanto é que vai dar, Carlos? Não, nada. Como assim, cara? Esse aqui é o meu presente pra você. Então, Carlos da Kartec 1, muito obrigado. De coração mesmo, tá? Você é um amigo que vai ficar pra sempre, cara. Pra sempre. Você é um amigão pra sempre. O que precisar é de mim, cara. Pode ter certeza que eu vou fazer o possível e o impossível pra te ajudar. Um grande abraço, pessoal. Se inscreva lá no canal do Carlos da Kartec 1. É um cara que, assim, ó. Coração enorme. Um bom amigo. Um excelente profissional. E ele merece de todo o apoio que a gente puder dar pra ele. Então, vamos lá. Não quer mais se inscrever, deixar o comentário, deixar que ela estourar o like pra ele. Que vale a pena. Primeira partida, hein? Vamos tentar. Vamos ver o que vai acontecer. Tá tudo seco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi quase. Vamos lá, vou dar mais uma calibradinha ali com combustível e carburador. Agora vai. Vai, gurizada. Ligou. Tá saindo fumaça porque eu laguei óleo em cima dos pistões. Então isso aí é normal mesmo. Mas a nossa combina, ó. Tá funcionando. É isso aí. Só trabalhar um pouquinho aqui, monitorar e vamos ver como é que vai ficar isso aí. A lagurizada é como é que estamos aqui ó, fazendo mais uma listinha de peça. A nossa combosa, ela já está aqui fora. Vocês já podem ver aí. Vamos fechar o nosso portãozinho que é meio preguiçoso. Tem que dar uma forcinha pra ele também. Ainda vamos dar um rolezinho de come. Vamos ver como é que ela ficou, o motorzinho. Tudo, né. Vamos lá buscar mais umas pecinhas. Deixa eu aproveitar ela que ela está funcionando. A patroa saiu com o carro da cunhada. Infelizmente os vidros não baixam e vão passar um calorzinho, né. Vamos lá então. Vamos lá. Então. É isso aí. Deixa eu largar as coisas aqui. Eu vou... Tem que ir ali no amigo meu entregar as nossas ferramentas. Essas aqui ó. Que peguei emprestado com ele. Vou prender vocês ali no... Olha a folga na direção. Tem que regular isso aí também. Vou prender vocês no suporte. E nós vamos dar um rolezinho aí. E vamos ver como é que ficou essa combinha. Vamos lá então. Marcha da combi é... Na sorte. Meu Deus do céu. Eu quero ir até São Paulo com isso aí, né. Ficou bem boa. Ficou bem boa. Vou parar aqui entregar a ferramenta. Já volta aí. Fechou, turma. Ah, cinto de colmeiro é uma coisa de louco, né. Vamos lá. Vamos lá, voltinha. Vou ter que dar uma ré. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Não, bora. Esqueda não abre. Abriu a porta aqui. Cacete. Cacete. Agora aqui. A porta tá ruim. Tem que ir lá comprar um batente. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Pronto, agora foi. Tá gravando ainda. Isso era um monte pra apagar a luz e a bateria. Ai, ai. Tem que esperar com a vontade os outros. Meu pai do céu. Olha a folga no volante. É, mas tá indo legal. Tá indo legal a colminha. É que o Latoró é São Boca. E é isso aí então, gurizada. Agora o nosso vídeo vai ficando por aqui. Nosso rolezinho de Kombi. Tá tudo certo. Eu vou lá comprar umas pecinhas e no próximo vídeo vocês vão ver o que eu vou fazer. O que eu vou instalar aqui. Mas a Kombi já voltou, tá andando, tá tudo certo. Vamos só ajustar agora a parte fina da mecânica e partir o São Paulo segunda ou terça-feira. Olha o meu documento aqui, ó. Segunda ou terça-feira. Tô pegando estrada e vocês vão acompanhar essa aventura aí de se mudar numa Kombi de carroceria. Andar 850 quilômetros. Então, deixe seu like, se inscreva, compartilhe esse vídeo com seus amigos aí. Bota esse vídeo nas redes sociais. E esse vídeo tá valendo a pena, cara. É isso aí. Olha a felicidade, cara. Bombeiro. Olha a colminha lá. Outra colminha passando. É muito divertido, cara. É muito divertido. Valeu, gurizada. Até o próximo vídeo.